Estamos no aeroporto! Vamos viajar, vamos para a Madeira. Nós já estivemos na Madeira, eu, Dani e a Ariel faltava levarmos o Santi. O Santi não conhece a Madeira e por isso vamos mostrar a Madeira ao Santi. Nós adorámos, foi tão fixe e está calorzinho, portanto estamos ansiosos. Precisamos mesmo destas férias aqui do lado. Serão cinco dias, cinco diazinhos, espero que dê para descansar. Onde é que vamos? Vamos ao avião! Onde vais Santi? Onde é que nós vamos agora? Ao avião! Para irmos aonde? À Madeira! Estás ansioso? Estás feliz? Estás feliz! Estás feliz! Estás feliz! E você? Também! Você quer muito? Sim! Não. É muito lindo! latest quando noselos têm alguns Balmain. Vamos! Estamos aqui, já com o nosso amigo Eka, a Ariella a fazer um ao aozinho. Santê também adormeceu. Santê também adormeceu. A caminho pode ser. Chegámos ao hotel, esta terraça é do nosso quarto. É super agradável. Olhem a vista, como é linda. A última vez que estivemos aqui na Madeira, no Furchal, ficámos no Pestana e também era muito, muito fixe. É ali para aquela zona. Acho que é este, aqui atrás mesmo. Aqui é o Savoy, que é muito conhecido. Estamos num hotel que pertence ao Savoy, é o Savoy Next. E também estou a adorar. Estou a adorar. Super agradável este terraço. A Madeira tem, assim, uma energia especial. Este é o outro terraço. Aqui está o pessoal a descansar. Os rapazes ficaram no quarto porque o Santê estava com um bocadinho de birra e então ficaram a descansar. eu e a Ariel viemos até a piscina e é linda de morrer. Esta zona da piscina do Next está incrível. Este hotel foi renovado, foi todo remodelado, foi comprado e remodelado pelo Savoy e é incrível. É mesmo muito giro. Está super atual e já estou aqui a estudar as fotos do Instagram. A Ariel, daqui a nada está ao banho. Ariel! Então? Daqui a nada cais lá para dentro. E pronto. É isso. É tudo muito lindo. Nós vinhamos preparadas para ir à piscina, até porque não está assim muito calor. Então amanhã já lhe prometi que vimos à piscina, não é filha? Amanhã nós vimos à piscina. Meu Deus. E pronto. Amanhã nós vimos com o biquini. É binnen. A ver se está bom. Onde é que nós vamos agora? Vamos à piscina. Fazer o quê? Nadar? O que é que tu queres fazer na piscina? Eu quero brincar com meus brinquedos. Brincar com meus brinquedos. Deixa ficar suscadinho, assim, que é máquina. É o mal maninho, que é máquina. Se eu deixar ela voar, ela voa sozinha. Que gostoso! Então, hoje é o nosso primeiro dia aqui na Madeira. Aqui no Funchal. E a primeira coisa que viemos fazer foi ver uma concentração de motas. O pai e o Santi gostam. E o Santi fez assim às motas. Não foi, filho? Como é que foi? Faz tu. Como é que fizeste as motas? Aqui. Isso quer dizer o quê, filho? Puxa, 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 puxa. Como faz assim quer dizer o quê? Para fazer mais barulho. E a Ariel não gosta. Tapou os ouvidos. E agora vamos à piscina. Vamos lá. Trincaquil. Trincaquil. E depois parte o vento. Pois. Trincaquil. Chegámos à piscina. Vamos passar aqui umas horas. O tempo está bem quentinho. Está de primavera. Mas quando o sol tapa fica assim, humm, friozinho. Mas está-se bem. Vou tirar estes. Mas qual é a piscina que tu vais jogar? Para esta. Esta, mas tiraste a piscina para esta. Olá! Mara! 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 Mara, mas tu queres fazer aquilo! Agora estou ali! Espera! A segunda vez a andar pelo ferico na manadeira, não é? Não é? Tu tens muita sorte. Onde estás? Mas as músicas estão altas. Muito alto. Estamos a subir muito alto. Olha, Santi, um cabo de basquete! Primeira vez do Santi na Madeira E estamos andando onde? Que lindo! Olha a fotografia que nós tirámos no teleférico Porém só comprávamos porque estamos muito xis os quadros, não é, Ariel? Bom dia! Acabámos de andar de teleférico E agora vamos em busca dos cestos Vai mais à frente, bonita É a primeira vez que o Santi vem à Madeira Por isso tínhamos que vir fazer exatamente o mesmo Que fizemos com a Ariel Ai, olha o cesto! Olha, podemos ir aqui a este jardim antes de irmos Não, vamos já para os carrinhos são muito grande Então, mas depois já não conseguimos vir aqui ao jardim Vamos mostrar a vista Vamos para os cestos 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 Pintando o Chivo é rápido! Pintando o Chivo é rápido! É do que está a pinto! Sim! Uhul! Correio, filho! Uhul! Rápido! Uhul! Rápido! Uhul! Agora já está a pinto! Já está a pinto! Já está em medo agora! Mas agora não parece para ficar no triângulo Uhul! Eu tenho um hotel agora na cebola Com um bacto de branco Com um bacto de branco Muito pequeno! Vamos lá! Um! 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 Agora estamos a aproveitar na piscina do hotel Eu estou a brincar com o Janty Na piscina Não! Um escorrega! Um escorrega! E a perna um escorrega Enquanto o Dani e a Ariel estão a descansar Na caminha Ah! A Ariel acordou! A Ariel acordou! Chama a maninha! Mana! Olha para a piscina! Pessoal! E agora vocês estão a ver aquela montanha lá em cima Aquelas casas todas na encosta Nós vamos ao nosso restaurante favorito aqui na Madora Que é bem lá em cima Às vezes aqui como é agora o céu está limpo E está calor Às vezes chegamos lá acima e está novoeiro e frio Mas é onde a comida é realmente muito boa Muito obrigado! Senti! Onde vamos? Pode virar! Dizesse que conseguiu! Não! Conseguiu! Marcámos um restaurante! Grande restaurante! Vamos logo à noite! Nós só viemos à madeira para comer E para apanhar sol Senti ainda quero que aproveite nos traços de piscinas Uau! Que giro! O pai pega aqui por favor Yummy! Este é um dos fritas Pode por aí para o meio Para onde? Com defensa Hummm Pessoal ainda não tinha gravado hoje para o vlog Porque estou muito triste Deixa cair a minha máquina dentro de água Deixa cair a minha máquina dentro de água Estivemos a tentar resolver o problema Minha máquina Canon GX7 Que é a máquina que normalmente grava o vlog Ui! E agora estamos na quinta dos prazeres Já estivemos na quinta dos prazeres Com Ariel Dê-me papinha! Dê-me papinha! Dê-me papinha! Pero não fiz quase todo Porque não tenho mais Calma aí Fui mesmo Mas vem outra coisa para! Olhe isso Para! Tirei! Não vim andar... Tu deste filha! Não vim do outro, Santiago! Abre o meu teomão! Abre o teu muro! Meta aqui no muro! Mete o teu sentir por! Não vim? Deixa o sentir por no muro! calma filha, mete lá no muro eu não estava querendo mete aqui no muro, pode por aqui filha eu não estou aqui ela não chega aí filha, porque ele não tem água vai aqui não, está aqui vai ali vai aqui ela não chega bem filha coitado eu estou muito empressado queres dar um bocadinho? não precisas de mandar filha podes dar assim que eles comem na mão estes, não morrem morrem assim? abre assim a mão toda e eles comem assim agora um bocadinho está ali queres dar tu filha? podes dar um bocadinho olha, olha chegámos ao Mectu Paulo do Mar finalmente pela segunda vez ainda não tínhamos conhecidos está Ariel, o Zalani e o Santi estão a falar com um papagai e vamos ver o melhor pôr do sol o papagai cresou-se o mais conhecido pôr do sol em madeira não é? o mais famoso não responde filha está aí gostinha não é? a Ariel está a pintar a Ariel está a pintar bem, continuando aqui o nosso blog estamos estamos a jantar no Galáxia o Daniel está rabugento eu não estou rabugento não durou uma hora para ir buscar umas calças pronto viemos jantar ao Galáxia que é no Savoy Palace que é um hotel por trás do nosso hotel é um hotel por trás do meu hotel o Ryder assim vai se afogado pertence ao nosso hotel o Ryder olha o Ryder o Ryder está dentro do está dentro do Ryder afogou-se pronto e nós viemos jantar aqui ninguém nos avisou que era preciso calças se houver em vez de calções ele gosta de andar de calções está calor pronto chegámos aqui quando já estamos sentados tivemos que andar ainda 10 minutos a pé quando já estamos sentados vem-nos acordar a mesa tem que ir mudar tem que estar de calças e como o meu satélite é aqui ao lado não é bem aqui ao lado é 10 minutos é que isso parece que é aqui ao lado mas não é aqui ao lado e continuas a dizer que é aqui ao lado o Daniel demorou sensivelmente uma hora uma hora que eu estive na mesa foram 30 minutos 35 minutos não, foi mesmo uma hora exatas e pronto exatas uma hora exatas já pedi dois copos de vinho misturar com o griponel porque eu já cortei de vento eu já cortei de vento senti 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 o que é que deixas de vento se passa que se passa que se passa que se passa aqui este diz-se aqui o que é que se passa está na piscina deles ah é uma piscina todos ao monte sim pronto é isto estás dentro a tirar o que aqui? diz a larial para fazer queres cargar ali á frente primeiro isto é o restaurante isto agora é que anda para por outros quisesse pronto o santi conseguiu comer tudo sozinho super rápido foi mesmo uma flecha o santi passou-se uma flecha a comer hoje vira pela nova a pretina o pretino o pretino está ali entrecido com o neno que garia está com o tablet tem que ser nestes sítios tem que ser Pessoa que morou uma hora a ir àquele hotel. O hotel está ali em baixo, não sei se conseguem ver, é este aqui. Ele morou uma hora. Voo cancelado, mas cá estamos nós. Não vou duas horas depois. Vamos para o Porto e do Porto voltamos para Lisboa. O que está ali atrás? Muito cansadinhas e ainda temos um dia de conduzir até Lisboa.